No quarto trimestre de 2017, o Produto Interno Bruto registrou em termos homólogos um aumento de 4,7% em volume, avançou e né. Esta evolução resultou no maior contributo das despesas do consumo final e das exportações. As exportações e importações aumentaram 17,0% e 16,6% em volume, respectivamente. A aceleração do consumo final resulta principalmente do aumento das despesas do consumo final das famílias. Em relação a esse crescimento de 4,7%, podemos destacar que praticamente foi o aumento no setor secundário, no setor da transformação, nomeadamente as indústrias transformadoras, a atividade de construção e também da produção de eletricidade e água. Podemos verificar que a agricultura teve um contributo negativo no crescimento global do PIB. Em relação às telecomunicações teve uma contribuição negativa de 0,2 pontos percentuais. O setor da agricultura foi o que menos contribuiu no PIB do país devido à seca que se fez sentir em 2017. Houve alguma diferença, por exemplo, no caso da agricultura, em 2016, tivemos um crescimento de 7,7% em relação a 2015. Já este ano, por ser um ano de seca, temos um crescimento negativo de 22,4%. E também em relação aos impostos, houve um aumento significativo de 2,5% em 2016 para 8,4% em 2017. Também podemos destacar a atividade de alojamento e restauração. Houve um aumento de 15,9% em 2017. A taxa da variação acumulada dos quatro trimestres de 2017 aponta para um crescimento anual do PIB de 3,9% em volume.